Olá, queridos amigos. Encontramos-nos com um texto com muitas medidas. E Ezequiel 41 faz parte de uma sessão mais ampla do livro, onde se descreve com precisão a visão do templo e sua restauração. Ezequiel descreve com detalhes as medidas e as características do templo que viu em uma visão que Deus lhe deu. Muitas vezes nos perguntamos por que aparecem as extensas listas com nomes, Gênesis ou Crônicas, por exemplo. E outras vezes nos encontramos com textos como este capítulo, cheio de medidas exatas. Para compreender isso, antes de tudo, devemos nos aproximar da Bíblia como um livro inspirado que tem um grande propósito, revelar-nos o caráter de Deus. Podemos dizer, então, que Deus é um Deus de ordem. Ele gosta que as coisas sejam bem feitas, com suas medidas exatas, sem excessos, mas também é um Deus detalhista, que gosta de beleza, por exemplo, das decorações do templo. Ao ler Ezequiel 41, é necessário prestar atenção para compreender e imaginar o templo. Talvez possamos buscar imagens na internet para poder visualizar uma imagem ou possamos usar as ferramentas mais populares e pedir mais detalhes às inteligências artificiais. O próprio Ezequiel teve que prestar muita atenção à visão que teve para depois poder descrevê-la ou escrevê-la com todos os detalhes. Seguindo essa linha, podemos extrair um grande ensinamento. Prestar atenção aos detalhes e seguir as instruções não apenas para compreender um texto é importante. Podemos aplicar o mesmo em todas as áreas da vida, prestar atenção nas coisas que fazemos e seguir as instruções para obter um resultado desejado, no caso de Ezequiel, um lugar onde estaria a presença de Deus. Um lugar onde adorar e encontrar-se com Deus era algo de suma importância para as pessoas daquela época, motivo pelo qual Deus foi claro em suas instruções. E, por consequência, Ezequiel também foi claro ao descrever o templo. O templo era um lugar sagrado, onde o povo podia se aproximar da presença do Senhor. Esse lugar era importante, porque o Todo-Poderoso estava ali. Em nossos dias, o lugar para adorar é o templo, a igreja, onde podemos reconhecer Deus como dono de todas as coisas, como alguém que é detalhista conosco, como alguém que se preocupa com seus filhos e promete sua companhia, que quer o melhor para cada filha ou filho seu. Deus quer estar em todas as áreas de nossa vida. Ele nos oferece um futuro próspero e uma nova vida, e não obrigará ninguém a seguir sua palavra. Ele oferece sua ajuda para cumpri-las e estende o convite para prestar atenção às suas advertências e a viver conforme a sua lei. E sabe qual é o seu papel ou o meu papel? Aceitar essa dádiva. Que assim seja. Amém.